É um milhão Ela gosta de agressividade Gosta que maltrata ela Gosta que soca bem forte Na sererequinha dela Então puxa o cabelo dela Dá açúcar na costela Vai, puxa o cabelo dela Dá açúcar na costela, vai Maceta ela, vai Maceta ela, então puxa o cabelo dela Dá açúcar na costela, entendeu? Vai Maceta ela Muito quente as amas, minha deus Eu e ela vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Muito quente essa novinha Aqui no quarto, eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Dê se vai novinha Que cavou essa peca Dê se vai novinha Que cavou essa peca Dê se vai novinha Que cavou essa peca Dê se vai novinha Só botada na tua tcheca É um milhão E o tubarão, baby Ela gosta de agressividade É pra bater no paredão Gosta que soca bem forte Na sererequinha dela Então puxa o cabelo dela Dá açúcar na costela Vai, puxa o cabelo dela Dá açúcar na costela Vai, maceta ela Vai, maceta ela Muito quente essa novinha Aqui no quarto, eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Muito quente essa novinha Aqui no quarto, eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Dê se vai novinha Que cavou essa peca Dê se vai novinha Só botada na tua tcheca Dê se vai novinha Que cavou essa peca Dê se vai novinha Só botada na tua tcheca É um milhão E o tubarão, baby E ha, ha, ha